Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, A Grupo Parlamentar do Partido Socialista regista a ação do Ministério da Agricultura, que continua e bem focado no desenvolvimento e inovação da economia portuguesa, considerando a realidade do território nacional. Com medidas de valorização da atividade agrícola e florestal, bem como do espaço rural, assentes na dinamização do potencial económico da agricultura, no desenvolvimento rural e coesão territorial, no ordenamento e gestão sustentável da floresta, com medidas para a sua proteção, na discriminação positiva para as zonas desfavorecidas, com os jovens agricultores, com a pequena agricultura. Chegaríamos também às iniciativas desenvolvidas e hoje aqui esplanadas no campo da internacionalização, na expansão das áreas de regadio ou mesmo na agricultura biológica. As taxas verificadas para o PDR 2020 são um bom exemplo, mantendo Portugal na linha da frente no contexto da União Europeia, com taxas de compromisso na ordem dos 77% e com taxas de execução acima dos 40%. Estes aspectos ganham maior realce quando, em paralelo, assistimos à necessidade de acudir a fenómenos de condições extremas que afetam, obviamente, a eficiência das medidas implementadas. Este é um contexto de intervenção que não pode deixar de ser tido em conta para uma análise da atuação ou daquilo que tem sido e, se perspetiva seja, continua a ser, a atuação do Ministério da Agricultura. Aproveitaria também esta oportunidade para duas notas. A primeira relacionada com a agricultura familiar e com o anúncio hoje feito de início da consulta pública para a extensão do Estatuto da Agricultura Familiar também às regiões autónomas, algo que obviamente registramos, aliás, num contexto de sensibilidade para as questões e para as especificidades das regiões autónomas que este Governo tem sucessivamente manifestado, também por via da ação do Ministério da Agricultura, como mais uma vez se demonstra. Uma segunda questão para suscitar a reflexão sobre as perspectivas da evolução do preço do leite paga à produção. Sabemos que herdou uma situação muito difícil e também sabemos que o esforço e as melhorias foram e são evidentes e notórias. Os agricultores sabem-no bem, aliás, os agricultores sentem-no todos os dias. Contudo, pergunto o que se poderá preconizar, nomeadamente para uma futura PAC, visita-se utilizando medidas que impeçam práticas desleais do comércio, como, por exemplo, que impeçam a distribuição de continuar a disfarçar no mesmo corredor e por vezes na mesma prateleira diferentes tipos de concentrados, misturando-os com um produto de valor nutritivo sem paralelo com o meu leite. Muito obrigado. Muito obrigado Sr. Presidente.